E eu te amo muita gente, sabe? Já tem prova e forma de o quê? E olha pra mim não ter vontade Maldade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando o pequeno lá não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz eu sou se dá com o mês começado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se faz eu sou se dá pra mim e estou meçado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com safadeza Vai me beijar, pede ou faço As minhas falas são do quarto Vai me beijar, pede ou faço A gente balança no quarto Oh, menino Se vai entrar Sabeja, pimenta, não me vou E eu te amo muita gente, sabe? Já tem prova e forma de o quê? Quem não me olha pra mim e não me olha pra mim Não me olha pra mim e não me olha pra mim Vantade só na hora do prazer E daí se você é gostosa Se você sobe e desce na festa Se você tá virando o pequeno lá não me interessa Sabe por quê? Eu não te largo Se faz eu sou se dá pra mim e estou meçado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com safadeza Sabe por quê? Eu não te largo Se faz eu sou se dá pra mim e estou meçado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo o romance com safadeza Vai me beijar Pede o passo A gente balança no quarto Vai me beijar Pede o passo A gente balança no quarto Vai me beijar Pede o passo A gente balança no quarto Vai me beijar Pede o passo A gente balança no quarto Meu nome de boa Eu não sei Viva o rapaz Sabe a gente apimentar da vida Olha mais sucesso! Vamos de novo!